O que foi? O que foi que você tá chorando? A minha plaquinha, aquela dourada de um milhão de inscritos que eu amo tanto ela, sumiu! Ai, eu tô muito cansada, mas eu preciso de um novo empreendimento. E agora, irmão, você trouxe todo o dinheiro que eu pedi? Trouxe. Cadê? Isso é tudo que nós temos. Nada! Como assim? Nós estamos falidos! Fala baixo! Não quero que ninguém nessa casa escute que estamos na pior. Mas se depender de mim, isso vai passar logo. Sabe por quê? Eu tava assistindo um programa de TV e tive uma ideia. Qual a ideia? A gente fala logo, fala logo, fala logo! Olha só, a ideia é o seguinte. Todo mundo nessa casa tem alguma coisa que é especial, que é importante. E se de repente essas coisas sumirem? E se de repente a gente aparecesse com essas coisas pra vender pra eles? Ah, seria ótimo! É verdade, tipo, o Anchados e Perdidos da Penny Du... e do It. É, pode ser o Anchados e Perdidos, porque aí... Não, 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 não... É melhor dessa vez eu fazer diferente, Coringa. Na hora certa, vocês vão ver só! Não, 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 não... A gente pode pegar isso pra ele, meu irmão. Vamos começar agora que essa casa tá... Eu acho que deve estar todo mundo lá fora. Vamos lá, vamos. Olha, vamos começar... Ai, que sono! Eu vou tirar um cochilo, mas antes eu vou ligar o meu abajur. Rapaz! Cadê meu abajur? Quem pegou o meu abajur? Ai, vamos lá pra mais uma noite de trabalho. Mas bem que eu poderia jogar um joguinho antes em vez de trabalhar, né? Depois eu trago. Calma. Cadê minha placa? Minha placa! Será que algum vilão roubou? Não acredito, minha plaquinha dourada! Ai, cadê minha plaquinha? Vou retocar minha maquiagem. Está precisando retocar o delineado e a sobrancelha. Vamos lá! Eu vou pegar minha paleta e os meus pincéis. Por que só tem esse pincel aqui? Ai, 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 ai! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não tá no chão. Ai, alguém pegou meus pincéis. Vamos! Olha só o meu taco. Tão importante. Eu pagaria, sei lá, acho que eu pagaria muito dinheiro pra ter isso aqui de volta. Porque ele é muito importante pra mim. É a coisa mais importante que eu tenho. E eu pagaria muito pra recuperá-lo. Ai, que fome! Poxa, que fome! Me deu vontade de comer uma comida. Eu acho que eu vou na cozinha, mas eu vou deixar o meu taco aqui. Enquanto eu vou na cozinha comer. E eu vou me embora. E eu vou gravar tudo e eu vou mostrar pra todo mundo. Já entendi, Coringa. Então você terá que pagar por esse taco. Ai, é pesado. Tá, eu vou levar. Penny, Penny. Eu roubei o taco do Coru. E agora é só mostrar pra todo mundo. Coringa, você tá muito inteligente. Corre. Gente, meu abajur. Quem será que pegou? Sumiu. Rapaz. Ai, Vini. Vai melar minha roupa assim. O que foi? O que foi que você tá chorando? A minha plaquinha, aquela dourada de um milhão de inscritos que eu amo tanto ela. Sumiu. Meu abajur. Ô, gente, gente, gente. Alguém aí viu, por acaso, uma coisinha assim cheia de pincéis? Não, não. Que pincel queijo. Todos os meus pincéis sumiram. Minha plaquinha dourada sumiu. Gente, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Tá tudo sumindo nessa casa. E agora tá fedendo também aqui. Sumindo. É, é. Mas eu tenho a solução pra vocês, porque vocês sabem, né? Eu sou empreendedora e agora eu estou com empreendimento de achados e perdidos. Achados e perdidos. Achados e perdidos. Como assim? Como é que funciona isso? Eu estou especialista, fiz curso na internet. Especialista em como achar o abajur. É, e os meus pincéis, por favor, um pincel. Em Harvard? Eu investigo tudo direitinho. Eu fiz no Hotmart. Hotmart? Não, deve ser bom. Só sumiu os meus pincéis. Tá, coloca aí. Placa dourada, Vini Bug, um milhão de inscritos. Ela era assim, ó. Calma, 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 calma. Simula de YouTube, dourada e tinha lá. Eu vou fazer tudo isso, mas primeiro eu quero um adiantamento de 20 reais de cada um. E quando eu trouxer, 100 reais de cada um. Eu pago, eu pago. Isso tudo? Minha plaquinha eu pagava até mais, só 20. Eu também, eu também. Eu pagava até mais. Pode colocar aí, ó, meu abajur. Tá bom, tá bom. Minha placa primeiro. Irmã, irmã, eu consegui pegar. Ele já achou, hein, amor? Não, não, ele perdeu também alguma coisa, não foi? Eu peguei um atalho para chegar até aqui. E eu perdi muitas coisas, eu perdi tudo. Eu já chego aí. Com certeza deve ter alguém Que tá roubando as coisas Eu tenho certeza que sabe o que? Pra mim tá muito suspeito O Coringa não está aqui contando Que nada a ver o Coringa Talvez, talvez Ele agora que a Arlequina não banca mais Eles já estão mais juntinhos Deixa eu falar Ele pode tá roubando as coisas De todo mundo pra vender E conseguir dinheiro É o Coringa Calma, calma, deixa eu entender A Arlequina antes pagava as coisas pra ele E agora que ele tá solteiro Eu tenho certeza que ele poderia Ele já roubou coisas, ele já foi malvado É ótimo que vocês já tenham suspeito Eu vou ver aqui direitinho Já já eu venho, eu faço coisas de vocês Primeiro minha placa Não, 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 meus pincéis Vamos achar tudo Primeiro eu sei alfabética Meu amajur Não, 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 meus pincéis Galera, eu acho que é a primeira vez Que o empreendimento do It e da Penny Deu certo, hein Tá tudo ali, vem cá, vamos ver Olha isso Arlequina rapina Minha plaquinha Achou os pincéis e o abajur da... Vocês estão esquecendo A taxa de dinheiro Olha só A gente já pagou 20 reais É, pois é Mas esse é a taxa Tá, calma pessoal Vamos lá E vocês acharam também O taco do Coringa Como assim? Ele perdeu também, foi? É, então não foi o Coringa Que fez, é Ele perdeu o taco Não sei Esse boné é meu, tá? É, esse boné era meu Ah, tá bom Pelo menos ele vale os 100 O que vocês pagaram É a pré-taxa Agora é a taxa após De nossos planos Ai, não acredito Qual que é a taxa? 100 reais Ah, eu pago Muito obrigada Eu pago com certeza Porque valeu a pena, tá? Deixa eu pegar o dinheiro Ah, deu muito trabalho Muito obrigada, tá bom Muito obrigada Cadê o dinheiro? É, eu acho que tem que pagar É certo, eles merecem, né? Coringa, olha, olha Eles acharam o seu taco O que que tá acontecendo aqui? A gente achou o seu taco É Sério, o que vocês acharam? O meu taco É, mas não é de graça, não Olha, olha Mas, coriga Não se preocupa, coriga Sabe por quê? A melhor parte É apenas 100 reais Eles acham o que quiser É, 100 reais, ó É, 100 reais, é Nossa, como vocês são bons, né? Isso Gostei Pela primeira vez Uma coisa deles deu certo, né? Juntar aí o dinheiro Pra dar pra eles Juntar o dinheiro Juntar os três, né? Juntar o dinheiro O que vê? Não Isso aqui não tá nada certo Pois é Você tá achando caro agora O entendimento deles é uma farsa, gente Uma farsa Uma farsa Como é que uma farsa? E aí, vocês vão deixar, é? Uma farsa Isso é inveja, inveja É, encontraram minha placa Vou mostrar pra vocês Olha aqui ele roubando o meu taco Eu roubando o meu taco Que bom Deixa eu pegar a lovinha pra cozinha Eu não acredito Deixa eu contar pra vocês A história de um herói Estava eu Do sofá Deve ser do Batman Deve ser do Batman Deve ser do Batman Porque eu fui pegar Uma comida que caiu lá perto E aí Do nada Escuto vozes Falando Sobre um pano maligno Isso mesmo Um plano maligno Sabia que é Pra alinhar A porta Sabia que é Coriga E a Rapina Você acredita que a Rapina Ainda mencionou Que poderia ter sido você Que roubou? O que? Foi? Foi? Foi ele que roubou Tudo ele que eu faço É tudo isso agora Galera, quer saber de uma coisa? Vocês vão deixar O It e a Penny roubaram Todas as nossas coisas Obrigado Toma aqui o seu dinheiro De volta, Pini E o meu eu vou agora Coriga E você Pega eles Pega eles, Coriga Pega eles, Coriga Eita, tem meus vinte também Meus vinte, meus vinte Isso é plano do Coringa Não faz ele que fez nada Coriga Bastãozada deles Bastãozada Vai Sim, Coringa Vai pegar Nossa, ainda bem Que eu consegui recuperar O meu abajur É, na verdade Eu não, né? Você Você sabe que tá bem inteligente Depois que acabou comigo, Coringa Parece que você ficou Mais inteligente Não, isso não tem nada a ver Mas não precisa me agradecer não, Alequina Não precisa Eu sei que eu salvei o dia Que eu fui o grande herói Mas não precisa Porque eu sou um cara muito humilde Eu sou um herói humilde Não precisa me agradecer, tá bom? Eu fiz isso pelo bem de todos, sabe? Obrigada Eu sei que eu fui muito bem Que eu fui muito esperto Inteligente dessa vez, hein? Seu cabelo tá bem arrumado, né? Sério que você gostou, Alequina? Depois que você acabou comigo Você tá se arrumando mais, né, Coringa? Não, é porque eu comecei a seguir Os seus conselhos O seu ritual de beleza Ah, sim, claro Depois que perde é sempre assim, né? A gente sempre dá valor Depois que perde Ah, tá Tchau Não precisa me agradecer mais não, tá bom? Ah, tá bom? Obrigado.